Salve, nação! JM na voz aqui pra mais um vídeo, trazendo aqui novas informações sobre o Flamengo pra vocês e trazendo novidades, nação, sobre a contratação de Claudinho, tá? Segundo informações aí da imprensa esportiva, o Flamengo anuncia a contratação de Claudinho, tá bom? Então fiquem ligados aí até o final do vídeo pra vocês saberem todos os detalhes, porque sim, tem novidades, tá? Sobre essa contratação do Flamengo e eu vou estar falando aqui no vídeo pra vocês, tá bom? Se não for inscrito no canal, nação, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho da notificação, tá? Pra todo dia estar aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações do mais querido, tá? E óbvio, não se esqueça de deixar o like no vídeo, tá? O like de vocês é extremamente importante, tá bom? Bom, dito isso, vamos direto pro que interessa, porque é isso mesmo. Segundo informações da imprensa esportiva, o Flamengo anuncia a contratação de Claudinho e o anúncio foi por meio aí do vice-presidente Marcos Brás, tá? Que é o cara que trata aí das contratações, das compras e vendas do Flamengo. Vamos colocar dessa forma aí. E segundo informações aí, o Marcos Brás confirmou, anunciou de fato que Claudinho está contratado, tá? E que já estão finalizando o negócio para o jogador chegar no Rio, chegar ali no Flamengo pra estar assinando esse contrato e colocar um ponto final nessa negociação. Marcos Brás diz que inicialmente o atleta chegará por empréstimo, isso mesmo, chegará por empréstimo até o final do ano com uma opção de compra, tá? E o Flamengo exercerá essa opção de compra, obviamente, caso o Claudinho agrade o clube. Tenha um bom desempenho, ajude aí o Flamengo durante a temporada, tá bom? Segundo informações aí, Marcos Brás falou que essa opção de compra gira entre 15 e 20 milhões de euros, beleza? Ou seja, podendo ultrapassar a casa dos 100 milhões de reais, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos lá.